. 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 Não, pera, o Pokémon with guns, Pokémon with guns, não é possível. Não, 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 não é possível, não é possível, não é possível, não vai ter. É o Paul Word, é o Paul Word. Não vai ter. É ele. É o Paul Word! Vai ter! Como assim, galera? Caralho! Não, não, não quero policial, não, 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 quero fuzil. Eu quero, já, já. Caralho! Caralho! Mete bola, Lemo! Ó, pegou na Pokébola aí, ó. Eu não tô acreditando. Ah, rapaz, Pokémon de fuzil. Olha isso, Fortnite, Cabrito. Ó, crafting, fazendinha, Davy. Caralho, olha isso, cara. Fazendinha, Davy. Aí tem lá, escravizando os Pokémons, já, já. Tem que escravizar. Ó o boss, ó o boss. Ó o boss. Mete bala no boss. Mas o que que é isso? Level 50. O Repetiro. As menininha aí. Ó a Gardevoir aí. Não, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Pokémon com a K47, irmão. É isso que eu quero. Caraca, mané. O Lycares apareceu ali, ó. Esse é a Lachias. Ah, essa aí foi a aviação Family Friendly. Ó, Early Access em janeiro de 2024. Essa aí foi a aviação Family Friendly do Power World, tá ligado? Ah, teve umas balas. Aquela que a gente vê era muito mais bolada. É, teve umas balas. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri